Olá, terceiro ano! Espero que vocês estejam todos bem. Vamos para a nossa aula de arte? Abra o seu livro na página 23. Hoje iremos falar sobre cores secundárias em obra de arte. Aqui na página 23, vemos uma obra de arte de Tarsila do Amaral. Essa obra de arte se chama Cartão Postal e ela é de 1929. Nessa obra de arte, a Tarsila do Amaral retrata a cidade do Rio de Janeiro, onde em primeiro plano vemos uma vegetação exuberante. Vemos um tipo de macaco com o filhote nas costas. Ao fundo, vemos uma imagem que retrata o pão de açúcar, casas e palmeiras da época imperial brasileira. Tarsila do Amaral é uma artista brasileira e foi uma das pintoras mais importantes do movimento modernista no Brasil. Suas obras de arte têm características marcantes, como o uso de cores vivas, o uso de figuras geométricas e representação de temas do cotidiano. As cores secundárias são o roxo, verde e laranja. As cores secundárias resultam da mistura de duas cores primárias. Vamos fazer essas misturas? As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. Agora, vamos misturar e formar a cor roxa. Iremos misturar o azul e o vermelho. É muito importante que, quando você for fazer a mistura, você não utilize o mesmo pincel. Use outro pincel para poder misturar a cor. Vamos para a nossa mistura. Vamos para a nossa mistura. E aqui está a cor roxa. Agora, vamos usar o amarelo e azul. Vamos formar o verde. E aqui, já temos a cor verde. E agora, vamos usar o vermelho e o amarelo. E aqui, nós já estamos formando a cor laranja. Laranja. Então, aqui, temos as três cores secundárias. Roxo, verde e laranja. Na página 24, você irá fazer a atividade. Você irá desenhar um cartão postal da nossa cidade. Busque na sua memória um local da nossa cidade que você goste muito. Desenhe e depois pinte com as cores secundárias. Essa atividade é uma atividade muito legal, relaxante. Aproveite e capriche bastante. Beijos e até a próxima aula.